Bom rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí, hoje nós estamos aqui na Espomaf 2023, feira top de máquinas e ferramentas, já encontrei uns cabos aqui ó, ó, trabalhando aí na luta, como é que tá? Você é o? Adriano Mendes, Adriano Mendes e o? Caio Fernando, botando torano aí, Caião, aí sim, já visitou ou você fica só na administração? Tá sossegado hoje, né? Tá de boa, beleza, valeu, bom trabalho aí, cara, tamo junto. Eles me deram informação aqui quando eu cheguei, galera, porque eu não lembrava se eu tinha feito a minha credencial, vim correndo, esqueci de imprimir, enfim, cheguei aqui, deu certo e perguntei pra ele onde é que tinha um ganchinho, ó, ele já arrumou um ganchinho aqui pra mim, ó, pronto, já me enganchou aqui já, já tá, é só botar torano agora. Segue nós lá, viu, passarote no YouTube, no YouTube, Instagram, Facebook, Adriano Mendes 12, ó, já fez o mexanzinho aí, tamo junto. Vamos arrochar aqui, vou mostrar tudo pra vocês, nós vamos botar torano hoje, galera, nessa feira. Esse vídeo tem o apoio da Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Pra você ter acesso ao site, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo e lá vai ter inúmeros produtos, mais de 50 mil itens pra você. Atende todos os ramos e todos os segmentos. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Antes de você finalizar a sua compra, não esquece do cupom de desconto. Além do preço ser sensacional, tem o cupom de desconto, que é passarote 10 ou passarote 11, 12 até 20. É um cupom pro CPF. Bota torano aí, Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E também temos o apoio da MacWeb Usados, a sua loja de máquinas e ferramentas usadas. O site deles tá aqui na descrição do vídeo. Eles enviam pra todo o Brasil. Eu vou desligar a câmera só pra trocar a bateria, viu? Deixa a mulher bi pra nós aqui, ó. Opa, boa tarde, tudo bem? Bom trabalho aí, viu? Bom, eu só vou desligar, eu tô com três, eu tô carregado aqui de câmera. De câmera, de câmera não, de bateria, ó. Tem três baterias. A gente tá entrando agora e eu só vou desligar a câmera pra trocar a bateria. Vamos botar torano aqui, ó. Na entrada de cara, tem um stand da... Da... Mitutoyo, né? A gente vai fazer um geralzão, galera. Ir gravando tudo, mostrar tudo. Aqui eles tão trazendo o quê? A parte de tridimensional, ó. Medição. Então a gente vai... Vai sair mostrando todos os stands. Espero que vocês gostem. Olha que legal aí, ó. A parte de tridimensional. Tá medindo a engrenagem aqui, ó. Olha que legal. Essa aqui ela faz o contorno inteiro na peça, tá vendo? Fazendo o movimento inteiro na peça, rapaz. Esse caba botando e torando. Esse caba aqui já apareceu no meu canal também. Ele já brilhou, ó. Isso aí que legal. E aí, chefe? Esse caba aqui já brilhou no meu canal, já. Já apareceu no... Quanto tempo, velho. Como é que tá? Tá firme? Firme e forte. Botando torano. Como é que tá, meu querido? Esse dia, sabe o que você tá olhando? O nosso vídeo que a gente gravou lá na Pemec do ano passado, cara. Eu acabei de falar que você já brilhou aqui no canal, já, ó. Um abraço, pessoal. Você viu lá o vídeo? Eu vi, cara. Você me foi colocando até no Instagram, lá. Legal demais, né, cara? E aí, como é que tá? O que vocês trouxeram hoje aí? Cara, hoje a gente tá com novidade aqui. Hoje eu não tô com a Cubamê, né, que você me viu no ano passado. Aquela máquina eu vendi, graças a Deus. Já vendeu, cara. Aí sim, hein? Hoje a gente tá com a Crista Apex V. Ela é uma máquina tridimensional pra laboratório. E aqui a gente tá trabalhando com um software que faz programação automática de máquina tridimensional. Olha que legal. Ou seja, aquele trabalho que o operador tem de sentar ali na frente da máquina, programar toda uma medição, aqui não tem mais isso. Ela já é... Aqui eu vou programar a minha máquina e depois eu vou sentar e vou tomar café. Aí sim. Meu querido, você brilhou demais. Imagina. Eu não lembro o nome, não. Francisco. Francisco. Marca lá no Instagram. Obrigado. Vou marcar lá. Vou passar lá no canal. E você já divulga nós aí também, viu? Deixa eu. Canal Passarote. Segue lá. Certo. Valeu. Você é o? Luiz. Luiz. Senai. Tá brilhando. É do Senai? Qual? Senai Roberto Simons do Braço. Não, eu conheço aqui o Almirante, o Mário Amato. Já estudei em todos eles. O Manuel Garcia. O Garcia fica ali no Bras. Você é o nosso lá também. Ah, é? Eu fiz lá também. Olha que legal. Cria do Roberto Simons. Segue nós lá também, viu? Opa. Passarote no YouTube. Já viu falar? Já. Pronto. Bota o Torano lá, ó. Valeu. Valeu, hein? Bom, graças a Deus. Francisco, tudo de bom? Hoje eu falei pro pessoal aqui, ó. Já cheguei gravando. Eu tô chegando agora, na feira. Muito corrido, sabe? Daí eu tirei um tempinho e eu só vou desligar a câmera pra trocar a bateria. Ó, vamos dar certo. Vou deixar a canetinha lá. Opa. Essa caneta tem um segredo. Essa é a caneta mais exata do mundo. Eita, menino. Tudo que você tiver dúvida em assinar, pode assinar com essa, que é exato. Valeu. Ô, isso aí já é uma confirmação, cara, né? Pra negócio grande, ó. Quando for um negócio grande, é só pensar. Não. Eu vou sem dúvida que... Valeu, Francisco. Tamo junto. Olha que legal, galera. Top, hein? Olha, me totou isso. Sensacional, galera. Essa ali é tipo um scanner, parece, ó. Olha isso. Tá medindo. Muito legal, viu? Então, esse é o estande da Mitutoyo. Como eu falei pra vocês, a gente vai desligar a câmera somente pra tocar a bateria, galera. Vamos botar a Torana aqui, sair andando, passeando, interagindo. Olha um comandinho aqui, ó. Esse caba tá medindo. E aí, Chef? Beleza? Beleza. Como é que tá? Medindo um comandinho aí? Sim. E aí, tá firme? Tá bom. Só o ouro aí? Beleza. E ali, pra medir ali é difícil? Ela faz só... Com essa máquina aqui fica fácil pra caramba. Fica tudo fácil. Essa máquina, ela mede circularidade, cilindricidade, mede perfil, mede rugosidade. Olha! São três máquinas numa só. Até rugosidade já? Máquina de perfil, circularidade... Aqui tá dando... Aqui de rugosidade tá dando o quê? Eu vou chutar. Vou chutar aqui, ó. Pela minha experiência. Vamos ver se eu tô bom. 0,32. Consegue medir aqui, ó? A rugosidade? 0,32 aqui, ó. Vendo os últimos aí, você já mediu. 0,21. Eita! Quase, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. Tá bom de manhã. Quase, quase, hein? Ó, e o pior é que eu trabalhei numa empresa de vedação, né? Peça pra Petrobras, essas coisas. Vai no fundo do mar. Era 0,8. A rugosidade. Tinha que deixar com 0,8. E nós deixava na lixa. Dava um passinho de... Lá chama F, né? O avanço. F de 0,1, 0,12, sabe? De avanço, por volta. E lixava. Aí entrava com a listinha de 120, aí 150, 220, ia... E deixava... É, por isso que... Valeu, valeu. Boa venda pra vocês aí. Segue no olhar depois. Canal Passarote, viu? Da hora, viu, galera? Olha isso aqui, ó. Essa aqui já é... Bagulho louco, viu? A feira é isso, galera. É uma troca de experiência, troca de conhecimento. Ó. E a gente vai andando. Isso aqui é um motorzinho já. Eu quero ver aquilo ali, o que que é. Dá uma olhadinha nisso aí. Isso aqui é como se fosse um... Isso é um projetor, certo? É um projetor de perfil. Projetor de perfil. Olha que legal. É. Eu já vi vários de seus vídeos. Já viu, cara? É, muito bom. Parabéns. Valeu, você tá brilhando. Parabéns, cara. Tá brilhando hoje aí, ó. Explica aí pra nós, já que você... Ah, cara. Você vai ver você lá agora. Deixa eu pegar de frente, aí você vai falando aqui, ó. Esse aqui é um projetor de perfil. É convencional, vertical. Mas a ideia dos projetores de perfil hoje é os acessórios que a gente acopla nele, né? Aham. Então, por exemplo, aqui, o trabalho com projetor de perfil convencional é o quê? Você coloca a peça na mesa dele, então tem uma pecinha lá, né? Tô vendo lá. E ela tá sendo projetada aqui na... De 25 centavos, ó. Isso, ela tá projetada com ampliação maior, ótico, então você não perde qualidade de imagem, né? E você movimenta a mesa, com os movimentos da mesa, você consegue calcular pela com os termos coordenados. Só que acaba sendo um pouco difícil de fazer por aqui. Então, o que a gente faz? Tem esse sistema aqui. Imagina que eu queira medir, por exemplo, o diâmetro da moeda. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a função círculo. E eu vou movimentar a mesa e capturar os pontos pra fazer a medição, ó. Então, aqui, isso. Nessa coordenadinha aqui na cruzeta, você vai dando... Ah, eu vou entrar um ponto, ó. Entrei um ponto, eu vou pegar mais uns dois. Eu preciso de, no mínimo, três pra medir um círculo, né? Não precisa ir lá no outro ponto, não. Se eu for pro outro ponto, é melhor. É melhor ainda, que você pega mais exata. É, a exatidão melhora, né? Então, eu vou correr a mesa pra lá e vou pegar mais um ponto aqui, ó. Encostei, beleza. Agora eu vou entrar aqui, ó. Três pontos é o mínimo pra um círculo. Então, pronto. Ela já deu. O diâmetro, a coordenada em X do centro e a coordenada em I do centro. Então, facilita muito a medição. Que louco, cara. É um sensacional. Exatamente. Me tutou em alto nível, né? Isso aí. Valeu, meu querido. Obrigado, chef. Boa venda aí, tamo junto. Valeu. Brilho aqui, você é o... Osmar. Osmar. Valeu. Obrigado, Osmar. Da hora, galera. Vamos andar. Agora eu entrei aqui e vou ver em qual corredor. Eu acho que eu vou fazer assim, galera. Vou entrar nesse corredor e ir até o final. Ou pego lá de baixo, ó. E vem subindo. Vê como é que dá pra fazer. Aqui parece que é só mais sistema de medição. Eu acho que eu vou pegar torando aqui. Depois pegar o outro torando aqui. Depois torando lá. Vou arrochar aqui. Como eu falei pra vocês. Eu só vou desligar a câmera. Pra comer alguma coisinha, né? Dar uma beliscadinha. Eu conheço escaba de algum lugar, cara. Eu conheço escaba de algum lugar, mas eu não tô lembrado. Eu sei o que é. Eu sou o Jorge Passa. É o Jaime. Ô, o Jaime. Eu vi ele de costa aqui. Eu falei, rapaz. Duas vezes eu andei a banca. Isso é muito caro. Aí eu saio fora. Aonde foi isso? Bexiga. Não, eu não falei nada de cara lá. É muita gente que... Deu pra perceber. Não, muita gente que criticou lá. A questão dos vendedores de lá. Eu vou bater. Não foi? Não sei se vocês viram o vídeo. Do Bexiga. Foi muito... Eu fui pra quê? Pra divulgar a feira do Bexiga. Teve gente que falou, sabe o quê? Nós não precisamos disso. A Globo vem aqui atrás de nós. Quem falou isso? Um vendedor lá. Um deles foi o... Não, não vou nem. Eu tô gravando aqui. Eu não vou nem que eu vou tirar direto. O Jaime me atendeu super bem. Principalmente lá em... Águas em Lindóia. Foi em Lindóia. No encontro de carro. O Jaime é sensacional. E eu tô com o seu cartãozinho lá. Eu acho que eu salvei o seu número. Pra nós fazermos um conteúdo lá. Você ficou de ir ou foi? É porque é muita correria, Jaime. Olha a hora que eu cheguei. Fala a hora aí pra galera. Fala a hora. Três e vinte. Três e vinte. Eu cheguei tem dez minutos. Já comecei a gravar e tô botando torana aqui. Porque aí eu não vou vir mais. É o único dia. É corrido, cê sabe. Que não é fácil. A gente trabalha por conta. Mas, Jaime. Esse é o Jaime, gente. Da Serramenta Antiga. Eu falei que eu tava conhecendo ele. O Jaime da Serramenta Antiga não me fazia gerar o conteúdo lá. Vamos lá. O seu eu não conheço, não. Chatará. Chatará. Eu vou voltar na sua banca lá pra nós fazermos um conteúdo legal lá. Valeu, viu? Mais uma vez. Vai ter fé do Lindói agora. Vai ter agora? Dia oito de junho, né? Juntos, nove e dez de junho. Eu vou ver se eu vou lá. Ainda é botar torana lá. Valeu, Jaime. Tá a hora, galera. É assim, gente. A gente tem que entrar nos lugares e deixar sempre as portas abertas, né? Aqui parece que é só medição. Tem um negócio diferente. A exame tá via. Vamos ver o que é isso aqui, é uma esteira, parece. Olha que negócio diferente. O que será essa máquina aí, que eu não sei Corvachar, Corvachar Os negócios diferentes, vou levar pra casa Me dá metade Ih, Jaivão Você tá sabendo da feira da Mega? Qual? Tô, tô Ricardo, ah, inclusive Eu vou dar um... Você lembra a data? A data Que lindo, olha, 8 e 9 8 e 9 vai ter a feira O encontro aqui, né, dos marceneiros, né Isso, é Eu vou divulgar mais depois, mais pra frente É lá no mesmo lugar lá, do Tênis Clube O Tênis, o Ricardo, ele me passou, o Ricardo Morcegão Quem tiver curiosidade Vai ter um evento de marcenaria, né Várias ferramentas antigas E gente esconde o que faz também É, Marceneiros Mega, né A organização Segue o Ricardo Morcegão E ele tem todas as informações Eu vou pra Lindói, é a mesma época A Lindói e lá Eu vou pra Lindói, mas o Chattaro tá lá no... Tá legal O Chattaro vai estar lá Valeu Valeu, Jaimão Tchau, tchau É nóis Vamos ver se eu consigo colocar hoje ou amanhã Não tá correndo Olha só isso aí, gente A gente vai desligar somente pra... Ó, tem uns torninhos aqui, ó Que stand é isso? Euron Vamos torninho aqui E aí, chefe? Torninho da hora aqui pra trabalhar, ó Quanto é o bichão? Torninho da hora no meio Valeu Aquele é qual? Aquele é uma filha Filha O programa é com a SolidCamp A SolidCamp é parceiro de vocês aí? Ela tá aqui? A SolidCamp tá aí? Ah, eu vou passar lá, então Valeu, hein? Olha, esse aqui tá trabalhando E aí, chefe, beleza? Não, posso ficar à vontade aí Tô todo dando uma furiada mesmo Fazendo uma rodinha de cárter, hein? Legal, hein? Valeu, hein? Bom, eu vou continuar naquele corredor ali Ó, a Starret tá aí também Cadê o letra J? Não tá aí, não? Olha, a serrinha... De fita Olha a serrinha de fita de tubo Ei, que legal, hein? Quanto será uma bichinha dessa? Lâmina de... Espera, eu vou perguntar o preço Sou meio curioso Ô, chefe, quanto que é uma bichinha dessa aqui? Quanto que é uma bichinha dessa aí? Você pode falar o preço? Então, essa daqui hoje Ela tá saindo por volta de 90 mil 90 mil Isso Ela corta até quanto? Ela corta até 270 de materiais cilíndricos Só um material retangular Ela corta 370 por 250 370 por 250, então aí A abertura dela até 370 Média de 90 mil E a zinha entrada aí, qual a mais em conta? Então, aí a gente tem a linha gravitacional E aí, senhor? A gente tem essa linha aqui, que é as linhas de entrada Aí vai de acordo com a capacidade Essa aqui é a máquina mais vendida nossa É o 1101, máquina de bancada Ela corta até 100 milímetros Máquina corte a seco Então, é uma máquina sensacional Essa é de entrada Quanto que é a média na bichinha dessa? Então, essa aí Ela é vendida via distribuição A Start não vende essa linha direto Então, é só um lojista Só nas lojas Eu vou aproveitar aqui Vocês entram no site da loja do Mecânico Se tiver uma dessa É só botar no carrinho Usa o cupom PASSAROTE10 Entra no site aí Tá aí na descrição Se não quiser comprar direto Apesar que não dá pra comprar com Start Com Start, essa aqui não Vai na loja do Mecânico Que tem E vamos ver a outra aí Essa aqui Tem esse modelo aqui também, né? Olha, meu É uma máquina Mas essa altura Ah, não Ela tá com outra Esse pé preto, né? Não, não Aí é só um suporte Pra ela poder ficar um pouco mais alta Mas ela já tem uma altura Esse lançamento É, exatamente Esse lançamento também Olha a precisão do pote Pode olhar Vamos olhar aqui, ó Olha a precisão, gente Desculpa, senhor Opa A máquina gravitacional, né? Então, pela categoria de máquina gravitacional Ela entrega uma precisão excelente E a média de uma dessa aí é quanto? Então, a máquina dessa hoje Também Todas essas máquinas São via distribuição Ah O pessoal que revende, né? Então, mas hoje Deve estar saindo aí no mercado Por volta de uns 40 mil Aquelas outras lá Então Ali é Essa é direto com a Vai estar Vai estar Essas aqui também, né? Três aqui Vamos olhar esses aqui Olha essa aqui Nossa, essa aqui é o Toninho, hein, cara? Vamos ver a frente Essa é a top de linha Essa é a top de linha Vamos ver de frente aqui, ó Olha essa máquina Ela tem uma 3,50 Ela tem uma capacidade de 600 milímetros de corte Ela é máquina de linha pesada Pesada Olha só aqui, ó Olha o corte que ela já fez aí Só para demonstrar, né? Sim É uma máquina automática, tá? Então, por exemplo Eu programo ela Para ela cortar vários cortes De todos os cortes Tem um alimentador também Exatamente Então, por exemplo Programei ela para cortar 10 cortes De 20 milímetros cada comprimento Ela vai puxar, cortar, puxar, cortar Finalizar o circuito dentro Que da hora, cara Sensacional Tem removador de cavaco automático Já tem o Aqui, ó Exato Ela vai girando E cai o cavaco ali Você só tira e faz a limpeza Sensacional Você vai levar aquele de coluna, né? Então a precisão dela é 100% 100%, olha lá Já vai botar para cortar já ou não? Vamos aqui É Da hora, hein? Podemos, podemos Não, mas já deu para ver E a média não é essa aí? Então, a máquina aqui Essa aqui é uma máquina de grande porte, né? Hoje, uma máquina dessa Ela está saindo por 650 mil 650 mil Eu ia chutar um preço Mas você já falou O que você ia chutar? Ia chutar aí uns 200 É mais caro É, mais um pouquinho Ah, mas é máquina para fazer dinheiro, né? Exatamente Isso aqui é máquina para alta produção É, produção Meu querido Ailton, né? Ailton, isso Obrigado Eu sou promotor técnico da cidade Você brilhou demais aqui, cara Valeu Vamos junto Eu vou botar torando para lá Boa feira Segue nós lá Canal Passarote Passarote É Eu não sei se é parceria O Letra J que trabalha com essa Letra J Sim Ele até foi lá, pô Sim, sim, sim Ele não está aí, não? Cara, eu não vi ele aqui ainda Mas eu acho que vai vir Vai vir, vai vir Vai vir, né? Ah, legal Pronto, só aí, ó Start brilhando aqui Valeu Segue nós lá, viu? Pode deixar Da hora Vamos andar Depois nós pegamos o estante do lado de lá também Dezenove minutos de vídeo já, menino Estou botando torando aqui Aqui a parte de corte Aqui a parte de corte A laser Metal laser Será que está cortando ali? Ah não, só tem Só está demonstrando aí mesmo Não estão cortando não Vamos andar Vamos passear Aqui a parte de ferramenta broca Ferramenta para preparação As pastilhas aqui, ó Vou fazer um passeio geral aqui na Na Espomart Aqui a parte de rodinha Carrinho, roda, roldana Bagaceira toda Se você quiser vir numa feira dessa Pra pegar novos fornecedores E aí, chefe? Beleza? Como é que tá? Tá firme? Firme Trazendo umas rodinhas aí hoje, roldana É chique, hein, cara Os negócios Tem de tudo De tudo, né? Estou falando aqui Quem quiser vir numa feira Pra pegar novos fornecedores Esse é o lugar, né? É, é o lugar Valeu O que ele que acha? Valeu Esse é o Michel Michel da? Rodcar Rodcar Chamos cá, Bahia Valeu, Michel Vamos junto Vamos andar, gente A Lincoln Aí também O Lincoln já é top, hein? Quem robô Máquina de solda Aqui muita máquina de solda também Vamos ver por aqui Aqui, ó Vocês não sabem Isso aqui é Tipo uma areinha Para arco submerso É uma solda Bem diferente Vou ver se eles estão Se eles trouxeram alguma coisa aí Pra... Já... Vocês têm alguma máquina De arco submerso Soldando aí não, né? Isso aqui é parque submerso, né? Isso aqui é parque submerso, né? O fluxo, né? Ele vai cobrindo É tipo uma proteção Olha Ó, sai de brincadeira, hein, Passarote Você que tá Que que é isso? Esse cara tá me seguindo, mano E aí, Gui? Tudo que é feira Você tá guiando Bom demais, né, Passarote Gui, ontem eu fiz um vídeo Pra te mandar, cara E não mandou por quê? Porque eu esqueci Lembrei agora Que era o nome Que tava marcado pra hoje Não sei se você lembra Não lembro Pra ir lá Não, eu ia ter que avisar antes É, tem que avisar antes Eu vou desligar aqui Esse take Eu falei que ia gravar direto Já tem quase 20 minutos Só pra me trocar uma ideia com o Gui O Gui, pra quem não conhece Da Tony Mac Brilha aí, Gui Fala um pouquinho de você, ó A galera que gosta de carro Pode acompanhar lá o cara da Tony Mac Que nós estamos sempre juntos com o Passarote Em tudo que é feira, evento, loja mecânica Nós estamos juntos E lembrando que dia 19 agora Sem ser essa sexta A outra Nós estamos lá em Mogi das Cruzes O que que tem? Na inauguração Os carnais lembrava Mas tamo lá Tá marcado na agenda Mas eu não lembrava não Tamo junto, galera A gente já alinhou tudo Pra quem não sabe Falando nos bastidores daqui Ó, galera O caminhãozinho lá Eu vou levar pro Gui Dar uma avaliada Ver se como lá é linha leve, né Gui A gente vai tentar Tentar inventar alguma coisa Não tem muita estrutura pra caminhão Mas leva lá aqui na gente Pronto, vamos ver Pelo menos o vídeo de Tony Mac A avaliada vai ter Vai tá lá Vai tá lá Gui, valeu, boa feira Tamo junto Bom vídeo aí, galera Valeu Gui, a gente boa demais, cara Sensacional Vamos continuar aí, galera Ó Tá limpo Tô tentando torando aí, ó Vamos andar Rapaz É uma diferença enorme, gente Da Vamos andar Vou trazer as novidades aí E eu só vou trocar Só vou parar pra falar nos bastidores Igual eu falei com o Gui agora E troca a bateria da câmera, menino Ele não tá torando Vamos andar aqui Vamos ver o que que é isso E aí, gente Opa Encontrei um carro aqui Que segue nós Que conhece nós Como é que tá Beleza? Você tá visitando aí Ou tá expondo? Tô só visitando Só visitando Aí sim, hein Vem de onde? Tapserica da Serra Tapserica, pertinho, né Tá gostando aí, já Tô, tô gostando Tá desde cedo Já vi os colegas antigos aqui Da hora, legal Valeu, brilhou aqui, hein Olha as prensonas aí, ó Coloca lá na nossa Nossa, você já vai brilhar Já, eu quero ver Oxi Um dia Como é que você falou aí Propetiza aí pra mim Que eu creio Um dia você vai colocar Uma dessa na sua loja Amém Uma não Várias Amém Olha só que pressionou bonito, gente Sensacional Vamos ver se um bicho dessa aí Olha essa outra aqui Tudo com as correntes de luz e tudo Vou perguntar o preço Vai fechar negócio já agora Começar por essa Fala pra ele parar no meio Esse cabalinho É o Primos ali É aquilo ali, ó É o Grosso Pessoal Hã? Então tá pra ele o preço Então tá pra ele O preço dessa aqui Aqui é uma também É uma prensinha Ele tá atendendo aqui Depois Eu pergunto o preço Mas é bonito, hein, gente A gente fica Prensona bruta É Primos DG Primos, ó Tô doido pra perguntar o preço Dessa máquina aqui Vou dar uma paradinha no vídeo aqui Vou perguntar o preço Espero ele atender aqui Falei aqui com o nosso amigo Adolfo Adolfo Da DJ Primos Da DJ Primos Essa máquina é o que? Ela é turca? É uma turca da Diner Uma máquina hidráulica Ela tem 3 metros com 175 toneladas de força Ela contempla 8 eixos 8 eixos Y1, Y2 O XZ1, Z2 Mesa de compensação automática pelo CNC E o preço, meu querido? Pra nós estourar no meio dessa máquina Ah, essa máquina O preço de lista dela é 1 milhão e 200 Ela tá saindo na feira por 870 mil Olha só, meu É negoção, hein? Vendeu, é Comando 3D Vem cá, vamos mostrar aqui, ó O comandinho dela, ó É um tablet invertido Um tablet invertido Olha a parte toda aqui, Vim Olha só, gente Mesa de compensação automática Todo o sistema de R12 Top demais, hein? Isso aqui é lá Os guias É os guias, né? Pra botar chapa Legal, hein, cara? Maquinão mesmo Maquinão Maravilha Valeu Brilhou Brilhou, hein? Tamo junto Da hora, galera Gente, pessoal, gente morra Vou perguntar pra esse tudo aí O que for aparecendo Nós vamos Nós vamos torando aí Aqui as guias, ó Parte de guia Fuso Olha que legal isso aqui Esse fuso Esférico E aí, chefe? Como é que tá, meu querido? Você é daqui mesmo? Como é que tá? Primeiro, tá brilhando aqui, ó Manda um salve aí, ó Da hora Olha aqui, ó Pra quem quiser fazer o CNCzinha Tem tudo aí, ó Coisa com suave Vamos andando Vamos andando Vou entrar corredor Com corredor Vou tá atorando aí Tem de tudo Aqui, Matique, tá aqui também, ó Aqui, Matique Pra quem não sabe É um dos melhores lubrificantes Pra fazer rosto Esses aqui, ó Isso é ecológico Isso é diferente, patrô E aí, patrô Isso é ecológico, é? É modelo novo É modelo novo Isso pode até temperar salada Agora Esse pode temperar salada Pode? Ô, mas tá vazio Ah Mas eu queria encher A melhor parte disso aqui Do que Matique Tem hora que o pessoal Ficava doido comigo Tem um cheirinho bom É Não, o outro Tem até um alface aqui, ó Ah, olha só, galera Tem até um alface, ó Não, mas pensa no cheirinho bom Que tem isso aqui Quando você vai fazer arroz Que joga aqui Que o cavaco Você vai sair naquela fumacinha Já viu já ou não? Ou vocês só vendem mesmo, né? Não, mas é sério É cheiroso demais Pensa num negócio bom Quem quiser comprar aqui, Matique Entra na loja de mecânica Que lá tem, no site É Usa o cupom de desconto Fica melhor ainda Só não gostei Que tá vazio Tinha que tá cheio Pra dar de brinde pra nós Tem nenhum brinde aí, não? Não Ó, eu falo assim Porque tem um Estou moro? Estou Meu Deus Não sei, eu fiz brincadeira Não, de boa Mas tem que entrar no clima Mas tem um concorrente forte aí De vocês Que eles trazem uns brindezinhos Não, mas não A gente tem Traz um pequenininho Pra tá pro povo É Esses aqui, principalmente O pessoal conhece o normal Agora o ecológico É, é que é novidade Então É lançamento no mercado Tinha que dar pro povo Pra eles usar e começar a comprar Porque só a embalagem assim Desculpa É uma crítica construtiva, tá? Não, claro Você entendeu, né? Claro Pronto Vou dar uma olhada Porque eu uso Eu uso que, Mati Já fiz propaganda de graça Lá no meu canal É sério Ah, você é youtuber É Nós botam torando aí Isso aqui é o que? Isso aqui Isso aqui é um desengraxante Você sabe qual desengraxante? Sei Não sei Não sei, mas você não sabe Não é, mas você não sabe Sei Então, são três aqui Só joga aí dentro E deixa Deixa a imagem acontecer Pronto, legal Tem várias formas de aplicação nesse caso Pode usar tanto por inversão Pode usar com aqueles tanques Por exemplo Com recirculação Pro que usa aquele pincel Pra ajudar no enxágio Legal, hein, cara É isso aqui Esse produto aqui, ó Ele dissolve Esse daqui Legal, hein Então, o conceito é bem inovador Porque o desengraxante ecológico Degradável Ele tem substituído Até nas oficinas De querosene Óleo diesel Tem um impacto ali Esse é bom Esse é Esse é bom Pra lavar a peça, hein Esse é bom Gostei Então, aqui é um conceito Aí pra quem tem Aí ele dissolve com água Ou não? Ele puro Esse é outro fator legal Porque ele é vendido Concentrado E você consegue diluir Uma aplicação bem pesada Um litro vai render Pelo menos 10 a 15 litros E já dá uma boa limpeza Você mistura com água Agora a aplicação é muito leve Eu não preciso de tanto produto Você consegue chegar até um pra 40 Um litro Gera 40 litros Da hora demais Economia, né? Que que tem mais de novidade aí? Economia no bolso é bom demais Aqui Tem uma linha de protetivos Que tá muito pro setor Do agronegócio E o pessoal que adquire essas máquinas Pra No campo Tem um grande investimento ali De milhões Então o pessoal tem que trazer o máximo de proteção Todos os protetivos anticorrosivos Você aplica no maquinário com pulverizador E aí consegue dar uma amargura Legal E eu pensei que queimating só tem uma feliz lá, cara De fazer rosto Tem muita coisa Tem coisa que só abelha, viu? Beleza Eu já usei muito queimating, cara Eu era torneira Ainda sou, né? Porque ainda sou Mas faz só umas besteirinhas pra mim, cara Perfeito Mas queimating que eu já Eu até falei pra moça Eu fiz propaganda já de graça Que legal E vendeu, viu? Porque é o melhor que tem Principalmente o cheiro Esse aqui, ó Você não vende mais do outro? A gente vende dos dois Esse aqui, ó Esse é o melhor que tem, ó Principalmente Esse aqui, ó Esse é o melhor que tem E pode entrar no site da loja do mecânico Comprar usando o cupom de desconto Passarote Pode comprar sem medo desse aqui E loja do mecânico trabalha com as duas versões Esse aqui é o ecológico, tem Esse aqui é o convencional Convencional é o melhor O cheirinho é bom Esse aqui eu não conhecia, não Eu vou depois pegar um desse aqui pra testar Pode testar Se tivesse um brinde aí Eu já levava, ó Quer trabalhar com desempenho Mas também tá preocupado com meio ambiente Cadê o brinde? Pois é, o pessoal passou rápido aqui com os brindes Viu, rapaz? Tem que repor o brinde aqui, viu? É sério? Vai, tinha, então Tinha? Ah, eu cheguei É que eu cheguei tarde Tinha canetinha Não, eu quero um desse pra me usar, ó Manda lá pra mim depois Valeu Tá legal Um abraço, viu? Bom feio, vocês aí Até mais, pessoal Você é do marketing aí Tudo marketing Deixa eu falar com ela ali Que ela me atendeu primeiro também Obrigado, viu? Tudo de bom aí, viu? Desejo sucesso Sucesso no canal Aquilo só foi uma crítica construtiva Mas eu adorei Você entendeu, né? Eu adorei Vamos arrochar Vou até anotar Anota Canal Passarote No YouTube Vou pegar uma balinha ali Porque chega Deu uma Quero caneta também É essa? Não tem ninguém usando, não Mas sem brincadeira Aquele ali, ó O verdinho lá Daquele eu não conheço Eu conheço Normal, tradicional Eu uso direto Eu tenho um fechado em casa E um usando É sério É bom demais fazer rosco O melhor que tem Propaganda de graça A coisa quando é boa Tem que fazer propaganda de graça mesmo Valeu Eita, desculpa Quase que eu peito na mulher aqui Vamos andar, galera Pra cá Vamos ver o que tem as novidades Que matique é É o turnê Vou comer a balinha aqui agora Gravando direto Igual cantiga de grilo Olha o que vamos Olha a apreensão, né? Olha Olha Quanto que é uma apreensão dessa ou pra quem? Oi? Quanto que é uma apreensão dessa? Pra comprar? É 350 mil você poderia fazer o Pix Mas no Pix tem no flore Dá pra torar Esse preço já tá com desconto Tá Eu tô sendo bacana que era 380 Mas quantas congeladas? 60 Coisa boa, hein? Valeu, hein? Valeu Vamos ver daí Encontra onde? Olha lá Encontra na Aland.com.br Uma região aí aberta Pergunta preço É isso aqui, né? Isso aqui é legal Isso aí é pro cabo não pega peso Acho engraçado Você pergunta o preço Aí o cabo já olha pra você Já olha primeiro pra etiqueta, né? Pra ver se o cabo tem poder de compra mesmo Aí olha Aí pensa um pouquinho Calcula na mente E dá o preço Viu, é engraçado demais, galera Hoje eu tô se divertindo aqui, viu? E tá torando aqui Opa Ai, ai Já estamos chegando no final do corredor Agora vamos descer torando no outro corredor ali Fazer vídeo que só abeu hoje aqui Galera, eu vou fazer Gravar vários vídeos aí Vários takes Vou juntando E vou soltando aí, tá? Vídeo 1, 2, 3 Vamos botar torando Espumaça Que instrumento de medição Isso aqui é interessante Às vezes se trazer Huerta Se trazer uma linha nova aí de instrumento Parece que é japonês isso aqui Parece que é coisa boa A Balmer Pessoal, estamos por aqui Vamos ver esses estandes aqui pequenos como que é Esses aqui é um estandinho menor Parte de conexão Pegar um fornecedor de conexão E aí, chefe, beleza? Como é que tá aí? Você fala português? Fala... Aqui é o catálogo Quem quiser entrar em contato aí, ó Tira o... É o Whatsapp O Whatsapp O Whatsapp, aí Japão? Japão É o japonês É o japonês Legal Quem quiser fornecedor japonês aí dessas conexão Só chamar os cabai Fala português? Sim Sim, olha isso aqui já fala português Vocês trouxeram o que hoje aí pra nós? A gente tá expondo aqui, na verdade Um de fabricantes de máquinas CNC Fabricantes de máquinas CNC Legal, hein Ali já é um exemplo, né? Isso mesmo Olha o biterão, gente É, com certeza Da hora Boas vendas aí Como é que faz pra entrar em contato com vocês? Legal Tem o... O poderzinho Tem QR Code? Eu só divulgo Eu compro e vendo usado e divulgo feira Ah, é? E tô dando oportunidade pra vocês, né? De ter visualização E tá entendendo o que eu tô falando? Não Pronto Vezes Na feira aqui em si Vem 60 mil visitantes Tá Né? Mas esses 60 mil não vêm aqui no seu estande Eles passam e nem olham Vai ser divulga aonde? Eu divulgo No YouTube Provavelmente um vídeo desse pega 100 mil 300, 400 Certo Entendeu? Tá certo Falou? Obrigado Boas vendas aí, ó É só procurar essa empresa aí, ó Bota torando Fala pra ele entender aí Da hora, viu, galera? Olha aqui, ó Olha que legal Olha essa prensa Esses negocinho aqui Que legal Eu quero ver essas aqui, ó E aí, patroa Como é que tá? Firme e forte? Firme e forte Você que tá expondo aqui? Também Posso olhar aqui? Pode ficar à vontade Olha essas prensinhas aqui, meu Como que funciona ela? Com vontade Essa daqui é uma máquina 3 em 1 É da Manrod? Isso Mas é a Manrod aqui que tá... Não Ela é da Manrod, ó Sim Aqui é o site Pode mexer? Aqui é pode Aqui é o estande Ó, gente Aqui abre Você bota a chapa e Dobra Calandrinha Tudo em... Dobradeira e guilhotina É duas em um Isso Mas funciona Ela é dobradeira Guilhotina E... E calandra E calandra 3 em 1 Pra fazer as... Aqui é só calandra Só calandra Curvadora Aqui é só guilhotina Olha Ali é a roda inglesa Ah, pra quem é funileira Então tem várias coisinhas, né? Essa é uma puncionadeira Uma puncionadeira Ela trabalha como puncionadeira com a pneumática, né? Planadora e planadora também Legal, meu É porque assim, nós estamos a Manrod mesmo Nós estamos aqui, ó Nessa segunda rua você seguindo Eu vou passar lá agora Isso, ó Aí você já vai ver Manrod Tá junto com o seu mar Vou tá atorando Tá bom? Valeu Tamo junto Ó, eu vou descer aqui primeiro Depois nós entra lá Não tá atorando aqui pra baixo? Ah, não Daqui eu já vim, gente Tô doido Ah, rapaz Aqui é legal Aqui é legal Parte de placas Parte de placas, gente Olha Olha Placa Mandril Olha que mundo Que maravilha Isso aqui, gente Olha que lindo Olha a parte de Mandril Olha a bagaceira de Mandril Isso aqui é bonito, hein? Opa Olha esse De aperto rápido Isso aqui vai ser legal Vou pegar um contato Com os desses aqui Pra trazer pra vender aqui E aí, chefe, beleza? Vamos ver como que é aqui As pequenininhas As pequenininhas Olha aí Vou dar uma pausa aqui Pra mim Ver se elas falam português Olha galera Eu peguei o catálogo aqui E vou ver se Quem sabe, né? Pra trazer uma 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 Bicha dessa aqui Difícil é É Falar com eles A Baume Tá por aí Legal Vamos descer aqui Vou botar torando aqui Os estandes Os estandes que tem Os estandes que tem Os estandes que tem A bagaceira toda Chegamos aqui Aqui, ó Estande da Atlas Mac Tá aqui E aí, chefe? Como é que tá? Como é que tá? Tô procurando, cara Vamos fazer as compras de tudo aí Olha aí Já vou mandar o boleto Aqui na Atlas Mac Já vou mandar o boleto lá, hein? Não vai mandar nada Que eu siga o seu canal, hein? Pelo amor de Deus Gente, assista esse canal Dê muitos likes Já vou mandar o boleto Olha o cara da feira A cara das máquinas Tá lá na Pratininga Como é que tá aí? Dá like aí nos vídeos aí Vamos mostrar o estande aí Aproveitar Pode ficar à vontade, tá bom? É você que... Você é? Eu sou a Rita Eu sou do comercial Mas eu recomendo pra vocês Direto pro meu estande Que é bacana demais Esse vídeo Valeu, Rita Então, hoje Ontem eu fui Ontem eu fui lá na frente Lá Tava lá no Na R Martins Vamos um café com nós Com a cara dessa? Vamos ver Vamos ver se a gente... Gente, vocês estão convidados também, hein? Vai lá na Pratininga Número 607, ó Rita, comprou a máquina comigo, tá bom? Até mais Tchau, tchau Da hora, galera Olha só Ô, Rita Oi Vamos aproveitar e mostrar o torno, né? O torno e... Vinha a Atlas Mac 25 anos no mercado Vamos começar com aqui Eu quero que você fale preço Pode? Preço não Não pode? Ah, aí não Sabe por que o preço não? Porque conforme a necessidade do cliente Varia muito Varia muito A data que o cliente vai vir Por exemplo, o seu vídeo vai ficar salvo lá Aí o cliente vai querer ir lá em novembro Às vezes o valor já não vai ser mais o mesmo Então vamos fazer só pra gente falar o preço só de um aí Só pra nós ter uma referência Olha, máquinas nós temos Um daquele, por exemplo Um TM310 pra hoje Pra agora Dia nove de maio de 2022 74 mil Máquina completa Com digital Placa de 3 e de 4 castanhas Contraponto NR12 Eita menino Que a Rita brilhou agora, viu? Entendeu? A máquina vai Supimpa Proteção do fuso Do carrinho ali, ó Olha que legal Não Vamos mostrar ela Essa aqui, ó Proteção do fuso Isso Botões de emergência Caixa norte Caixa norte Não precisa ficar trocando engrenagem Nada, nada As lunetinhas fixas E luneta de arraste Olha aqui, ó Tem sistema de Sistema de NR12 Né? Pra proteger Contraponto Tem espaço pra caixinha de ferramenta Espaço pra ca... Freio Freio Agora eu vou falar um negócio Dessa máquina aqui Não é culpa sua E nem da Atlas Nem de ninguém E é culpa das leis O caba que fez isso aqui Ele nunca trabalhou em torno O caba sem vergonha, viu? Pois é Pois é Ó, pode falar uma coisa Um segredinho nosso Chegou aqui Chegou na usinagem A galera arranca Eles arrancam Com certeza É, tem que ser vendido assim Por normas Se o cliente quiser arrancar Ou quiser proteger mais Aí já é problema, né? Com certeza Mas é... Ó, eu vou... O meu irmão é técnico de segurança Ele sabe disso também, né? Segurança é bom, né? Tem que ter Mas realmente é um saco pra trabalhar O patrão, ele não... Dependendo da situação Não pode exigir produção Por quê? Porque é um negócio que às vezes atrapalha Enfim 70 e... 74, a máquina completa 74, a máquina completa O digital Tem M310 Olha, olha aqui de trás, ó Esse tá com digital, ó Olha que lindo Esse é igual ou não? Não, esse é o 360 Ele tem a passagem um pouquinho mais alta Um pouquinho maior Isso, o carro e tudo mais Mas olha só Já vai com a... Com a parte digital aqui Tudo certinho Rita, você brilhou demais Que isso, passarote? Tudo de bom Gente, vem lá aqui no canal, hein? A rocha Se inscreve aí Dá um curtida pra nós Vou tomar uma aguinha ali Pode, Rita? Fica à vontade Além de torno Calandra Corte e dobra As frezadoras estão ótimas Cadê? Vamos lá, Rita Você tá brilhando Você parece que não... Vamos mostrar Fica à vontade O canal é seu Não, vem cá Não, vem cá Vamos mostrar Fala dessa aí Não precisa falar preço, não Se quiser falar preço Pode falar Mas pode... Prezador Atlas Mac Fair 43 Premium Uma das nossas linhas 100% com a NR12 Ela tem o automatizado O terceiro eixo A máquina é configurada Com digital Caso o cliente é opcional Morsa Jogo de pinça Completa Completinha Ó Olha só Olha esse barramento Olha essa estrutura dessa mesa Nossa É um luxo E ela tem o... É o... O eixo... Combinada Combinada Todas as máquinas da Rastras É combinada Todas Todas E aqui é a linha de... A linha de furadeiras engrenadas Lá na noja Na Piratiniga Temos as linhas De linhas de correia também Mas na feira Trouxemos as engrenadas Olha que luxo FC45 FC45A E a frezadora Ali ó Que é a furadeira A frezadora também Pra quem optar Pra um trabalho mais pequenininho Mais cor na casa Tá bom? E essa aqui Essa ali é um monstro Olha Ela é ISO 50 ISO 50 Olha que linda Essa máquina Olha o tamanho De comprimento A mesa dela Aqui dá pra ganhar dinheiro demais Menino Com a máquina dessa Um serviço Já paga os boletos Um serviço Um serviço Já paga os boletos Da hora Olha só Sensacional Bom O stand está top Essa é qual? Essa é uma guilhotina É uma guilhotina A frente dela Tá pra lá Ou pra cá? A frente é isso aqui Ah essa aqui Levanta Acrescenta abraços Você brilhou demais Desejo sucesso Pra você E pra Atlas Pode deixar Acho que tem N310 É bom a gente saber Dos preços Assim né Porque Pra vocês Tem um parâmetro Também dos usados Né gente Não é tão simples Você só falar Que isso Aquilo tá caro E Não é assim Como a Rita mesmo falou O mercado Ele é muito oscilante Né Ele oscila muito Mas enfim Bora Vou tá atorando Aí Vamos ver o que a gente Acha mais De Novidade Nesse corredor Olha A Wes Máquinas Tá por aqui Tá nelas Eles são lá De São Bernardo Aí tem uns torninhos Também Esses aqui São lá De São Bernardo Vamos ver O que que eles Trouxeram aqui Ah não Quando eu vim Naquele corredor Eu mostro ali Opa Olha o homem aí Eu não conheço você Mas você já tá brilhando São lá de Brasília De Brasília Olha que da hora Ele falou que vem aqui Só pra estourar Tá não Já vou correr já Olha aí Vamos procurar lá Na Piratininga Vocês vão lá Você viu o vídeo Da R Martins Não Tem um vídeo Eu gravei ontem Na R Martins E você comprar qualquer coisa Lá uma broca Você já tá concorrendo A uma furadeira De mão De 650 watts Pode comprar qualquer coisa Já tá Eu sei que você não pode falar Mas nós vamos procurar Onde você comprou Onde o menino lá da Mauá Comprou a placa da Rom Aquele lugar que vocês pôs lá Eu sei que você não pode falar Você não vai falar Mas eu vi onde é que é Eu já expliquei isso Ele comprou tudo O Alip As castanhas Comprou tudo Comprou Eu vi que tinha um suporte De ferramenta lá Ali eles não vendem nada Ali foi um cara Que é amigo do dono E comprou e ficou Eles não vendem nada Ali é só sucata Não é que eu Por maldade Não Ele só vende sucata Chegou ele já manda embora E o Alip Falou pra mim Que tinha umas até Que não dava encaixe não Era parece que parou No meio da Você vê Ali Tem o trabalho Buscava Diz um lugar bom Pra gente comprar um suporte Porque a gente é lá Da Universidade de Brasília Suporte Aí lá a gente tem um das 600 Tem um torninho CNC Suporte você fala Suporte pra incêndio Na região Da Piratininga mesmo Porque a gente tem muito suporte Tem muito incerto lá Da Sandvik Que a gente ganhou uns anos atrás Então na Piratininga Tem muita coisa E a gente tem que comprar um suporte É Naquela região Não é beleza Você brilhou aqui Valeu hein Você é o Rander Rander E o Matheus Universidade Federal 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 Vocês estão O passarote Tá chegando longe Cara Que da hora Eu fico contente Você é o que lá Você trabalha com projeto Você é da engenheira É engenheiro É alguma coisa Ele é engenheiro Meu Passarote tá voando hein gente Graças a Deus Eu fico contente Deus abençoe vocês demais Obrigado pelo carinho Eu falei que eu ia cortar os takes Mas eu vou ter que cortar agora Pra tirar uma foto Daqui a pouco nós continuamos Os caras de Brasília lá Eu venho até mais feliz Opa Os caras de Brasília lá Da hora Um é engenheiro E o outro é não sei o que De projeto da faculdade Lá Botando pra atorar Botando pra atorar no meio E você aqui A feira passada Você teve aqui Não é Eu cadê Eu lembro Eu lembro Esse aqui ó Ele é um metro e meio Entre pontas Tornei convencional CD 6241 Com um metro e meio Peguei seiscentos e vinte diâmetro Tirando a cava Tirando a cava Sem a cava É quatrocentos e dez Legal hein cara E quanto que tá um desse aí Pra atorar no meio Você lembra ou não? Vai lembrar? Quanto que é? Cento e oito Cento e oito Ponta É isso aí Novinho E os carcaceirão Não tem não? Não Nós temos Mas não Por virtude do nosso espaço Nós temos muita máquina Aí não trouxe Esse aqui Cento e oito mil Olha que legal É um preço De promoção pra feira Promoção pra feira Botou foi torando agora Isso Torou nas pontas Junto com você E essa aqui A fresadora Combinada Essa aqui é uma combinada Cento e oito mil Cento e oito mil É o preço dela É cento e vinte Nós colocamos ela Cento e oito Cento e oito Ela tem digital Tem tudo Caraca É uma máquina Comprata Automática em todos os eixos Rapaz Vocês botaram Foi torando agora hein E essa aqui é igual? É o mesmo modelo? Essa é uma ferramenta Ah aquela combinada É Aquela é universal Universal Combinada Essa daqui é uma ferramenta Também com digitais Ela engana né Se você não olhar direito Engana Não é Essa diferença Que o cabeçote Não faz E eu olhando aqui pra mim Olhando no vulto aqui Pensei que era uma Essa é a ferramenteira Essa é uma ferramenteira E essa Essa tá pra quanto? Também pelo mesmo preço Ela é ISO o que? ISO 40 ISO 40 108 mil? É o mesmo preço Tá Mas ela já não é combinada Aqui Já não Ela já não tem A parte do Essa não é combinada Essa é a ferramenteira Ferramenteira É aquela que você Usa pra fazer Diversas coisas 108 mil Exatamente Zera Zera Olha Eu tomo automático Em todos os eixos É coisa boa demais E essa aqui É É uma Extrusora Injetora Injetora Da Caimig Caimig Essa tá quanto? Essa daqui É 280 mil Injetora Caimig Caimig Da hora E tem o 180 toneladas 180 toneladas Coisa boa 280 mil E aqui o CNC Olha que bonitinho Cara Vamos colocar ele pra Dar uma torrada Aqui É o comando Sims É Automático Machine Eita Saudade Você torou Cuidado Vai trombar Rapaz Vai trombar não Você já torou Muito isso É Eu trabalhava com Sims Eu acho que isso aqui É outro tipo de comando É o 808 808 O meu era o 802 Que eu trabalhava É antigo ainda É antigo Mas eu lembro O jogue 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 Ele vai saber Quem é o programador É ele Pronto Vou ver se eu lembro Do gráfico Programa Pode deixar lá onde está O programa Põe o Aqui você vai bloquear a máquina Bloqueia É diferente Ah já está aqui Mas dá para ir por aqui também No 802 Eu tinha que ir em programa Então esse daqui Já está em programa Corrigir aqui simulador É igualzinho Agora é só você dar Ciclistate E ele vai Ele vai mostrar o que Aqui é o avanço É Esse daqui é RPM Esse é RPM Esse aqui é o avanço Aí tem que fazer assim Aí dá start Aqui ó É start Aqui ó De start Aí você solta lá Segurou Olha lá ele andando Você consegue puxar aqui né Aí você puxa aqui ó Para ver o zoom Ver se a linha está certa Ver se a linha está certa Aqui né É fácil É conhece É Olha Da hora É diferente Tinha o rum O rum Que era rapidão Você não fez Eu acho que é N1 Aqui eu acho que ele Atua Rapidinho Ele já fazia Olha lá Quando simulado era É vamos Olha lá Não aí ainda está devagarzinho Olha só está dando um passinho É Os inoes tem Tem uma forma que você coloca aqui E se a hora Você põe ele rapidinho assim Da hora hein cara Isso aqui ó Dos outros lá Volve Eu acho que não podia Não podia deixar Tinha que sempre estar desativado Acho que era no Mac nova Uma coisa assim Esse O rum Você pode Desativar Desativar Tinha que Eu acho que tem que deixar desativado Se não tromba Rapaz O pior que eu esqueci um monte de coisa Cara Se não praticar gente É verdade Caraca Vai da hora Saudade demais Isso aqui Você brilhou aqui meu queridão Dá uma olhada nesse Desse o barramento inclinado Qual? Esse? Você brilhou Mas também A nossa joia É Isso aqui é a torre Inclinada E o barramento já Aqui só muda o O M3 e M4 É Só isso Que ele trabalha O lado contrário É Eu lembro Tá vendo? Aqui a gente nem muda A gente põe a ferramenta Sentindo horário E anti-horário A gente troca a ferramenta Pro lado contrário E continua com o M3 Legal Da hora Você brilhou demais meu querido Tamo junto Muito obrigado pelo carinho Tudo bom Galera Vídeos são top A gente vai ficando por aqui Vou dar continuidade Pra um próximo vídeo Já tá chegando a hora De trocar a bateria Então vou desligar a cana Pra trocar a bateria E no próximo vídeo Vocês vão acompanhar mais Da Excomark Você brilhou Tamo junto meu querido Valeu Esse vídeo tem o apoio Da Loja do Mecânico A maior loja de máquinas E ferramentas do Brasil Pra você ter acesso ao site Basta clicar no link Aqui da descrição do vídeo E lá vai ter inúmeros produtos Mais de 50 mil itens Pra você Atende todos os ramos E todos os segmentos Loja do Mecânico A maior loja de máquinas E ferramentas do Brasil Antes de você finalizar sua compra Não esquece do cupom de desconto Além do preço ser sensacional Tem o cupom de desconto Que é Passarote 10 Ou Passarote 11, 12, até 20 É um cupom pro CPF Bota Torano aí Loja do Mecânico A maior loja de máquinas E ferramentas do Brasil E também temos o apoio E também temos o apoio da MacWeb Usados A sua loja de máquinas E ferramentas usadas O site deles Tá aqui na descrição do vídeo Eles enviam pra todo o Brasil E aí E aí Obrigado.